Chega Chega, não sou mais princesa Vou subir na mesa Deixa eu dançar, me acabar A noite inteira, que hoje eu tô solteira Deixa de besteira Para de falar e beijar, me beijar Me beijar, me beijar Me beijar Hoje eu vou abalar a cidade Deixa eu curtir, viver a liberdade Quero ficar à vontade até amanhecer Sem compromisso, sem medo, sem hora Se quiser um beijo, tem que ser agora Toma coragem, eu caí fora Esperar pra quê? Se amanhã quiser ligar E se quiser me acompanhar Se me chamar, vou bloquear Tem que ser agora Ou vai embora E se amanhã quiser ligar E se quiser me acompanhar Se me chamar, vou bloquear Tem que ser agora Ou vai embora Baby, não sou a princesa Que talvez esperabas Sou algo mais Já verás A noite inteira É para nós Mírame aos olhos Para de falar e beijar Bésame 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 Y me beijar Bésame 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 Hoy sacudiré a la ciudad Disfrutaré y viviré en libertad Quiero bailar en la playa Hasta el amanecer Sin compromiso Sin miedo Sin hora Si quieres un beso Dámelo ahora Ten el valor de hacerlo Ven y abrázame Y así mañana Ya no te contesto Y así mañana Yo ya no me acuerdo Tu número Voy a bloquear ahora Bésame en la boca Ahora y vete Se amanhã quiser ligar E se quiser me acompanhar Se me chamar, vou bloquear Na hora Tem que ser agora Ou vai embora Chega Não sou mais princesa Vou subir na mesa Deixa eu dançar Me acabar A noite inteira Que hoje eu tô solteira Deixa de besteira Para de falar e beijar Me beijar Me beijar Me beijar Y besa Bésame Me beijar 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 Obrigado.